Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. Então já prepara o seu material aí, né? Pega o seu lápis, seu caderno, né? A gente hoje, nessa aula de agora, aula 154, aula de linguagens, aqui no slide está ciências humanas, mas é linguagem, tá bom? A gente vai falar sobre bilhete. Então pega o seu caderno, seu material, a gente vai retomar, a gente vai continuar aquele trabalho de escrita, né? Nós já falamos de carta, cartão postal e hoje vai ser bilhete. Então lembra daquela aula em que nós falamos sobre o alfabeto, apresentou para vocês o alfabeto cursivo, não foi? Então pega aí aquele seu caderno e que você já começou a fazer aquele registro, porque nós ficamos faltando algumas letras, né? Então agora a gente vai continuar, tá certo? Então, antes da gente entrar na nossa... Para a gente entrar, na verdade, em nossa aula, a Pro vai compartilhar com vocês uma leitura, tá certo? Que fala um pouco sobre o tema de nossa aula de hoje, tá joia? Então vamos lá. Deixa a Pro passar aqui o slide. A história de hoje, né? Que a Pro trouxe para ilustrar, né? Para a gente ter uma base aí para conversar sobre nossa aula de hoje, fala... O nome do livro é o seguinte, ó. O Menino, o Bilhete e o Vento. Vamos lá conhecer essa história? De Ana Cristina Melo e ilustração de Fábio Maciel. Vamos lá, olha só. Leva o bilhete para o seu Olavo? A avó pediu para o menino. O menino largou seu lugar preferido na janela para prestar atenção na avó. Logo fez uma cara de quem não tinha ideia de onde morava esse Olavo. É lá na cidade, é só perguntar. Ah, disso ele entendia. Como gostava de fazer pergunta. Então, problema resolvido. Assim, ele achava. O bilhete ficou bem guardado no bolso da camisa. Na estrada vazia, muito verde, de um lado e do outro. O caminho ele conhecia. Sempre fazia. Ou no lombo do cavalo, ou na caçamba da caminhonete. Mas era a primeira vez que ia a pé. E assim parecia que tudo ficava diferente. No caminho, ele viu o Bentivy fazendo o ninho. Quem tinha ensinado isso para o passarinho? O menino ficou com uma vontade danada de perguntar. Um pouco depois, viu uma codorna colocando seus ovos. Que tamanho devia ter o filho da codorna? Viu o tatu entrando na toca. Será que a toca também tinha uma porta? Ai, que vontade de perguntar. Um tanto andou para a direita, outro tanto para a esquerda, até que viu o céu colorido de uma nuvem branca. Ah, como adorava adivinhar os bichos que as nuvens desenhavam. Foi a avó que me ensinou a ver a magia das nuvens. No meio da adivinhação, deu vontade de saber o que tinha no bilhete. O dedo do menino também ficou curioso. E lá foi o dedo cutucar a mão e a mão pegar o papel. O bilhete saiu do bolso, bem devagar. Tão devagar quanto o passo do menino até ali. Mas quando faltava pouco para se ajeitar na mão dele, o vento veio curioso também. E puxou o bilhete com mais força que o menino. O papel gostou mais da curiosidade do vento. E voou para longe, alto, baixo, rápido, devagar, perto, longe, muito longe. O menino congelou de susto. O menino recebeu da avó uma grande missão. Achar seu Olavo e lhe entregar um bilhete. Mas como iria cumprir sua tarefa, se ele sequer sabia onde esse homem morava? No caminho até a cidade, além das descobertas que faz, ele se vê em apuro, quando o bilhete se solta de sua mão, curiosa, e foge dançando pelo ar. Numa disputa com o vento, que também se torna personagem dessa aventura, o menino pode descobrir que a solução de um problema, às vezes, pode vir do que parecia ser um contratempo. Qual será o fim dessa história? Então, a Pró quer te dar esse desafio, para você pensar aí na sua casa. Qual será o fim dessa história? Será que o menino vai conseguir encontrar a casa do senhor Olavo? Será que o vento vai devolver o bilhete que a vovó mandou entregar? Então, vamos agora para a nossa aula e você pensa aí como é que vai ser o fim dessa história. Então, a Pró trouxe aqui um bilhete famoso aí na internet, virou meme nas redes sociais. Eu acho que você já deve ter conhecido aí essa história desse meme. E a Pró trouxe aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, vou tentar ler aqui para vocês. Olha só. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado, assinado, tia Paulinha. É verdade esse bilhete? E aí, vocês já ouviram esse meme, né? É verdade esse bilhete? Então, foi um bilhete escrito por uma criança de uma escola, né? Em que ele quis fazer aí uma brincadeira com a mamãe, né? Dizendo, para falar com a mãe que não ia ter aula, né? E aí, ele escreveu um bilhete, essa criança. E aí, ele assinou o bilhete, ó, como sendo a tia Paula, né? Que provavelmente é a Pró dele lá da escola, né? E aí, ele colocou dizendo que seria feriado. Por que será que ele fez esse bilhete, né? Ele escreveu isso no bilhete. Será que ele queria ir para a escola no outro dia? Provavelmente não, né? Se ele estava dizendo que escreveu aí no bilhete que seria feriado, é porque ele não queria ir para a escola, né? Então, a Pró trouxe esse bilhete, esse modelo, para a gente ver a mensagem que está escrita aí. Mas também a gente refletiu um pouco, né? A Pró vai aproveitar aqui a oportunidade para conversar com vocês sobre, né? Como é chato a mentira, né? Porque se tornou um bilhete famoso, se tornou um meme, mas não deixou de ser uma mentira, né? Foi uma brincadeira de criança. A gente releva, né? De certa forma, mas a gente precisa refletir que não é legal fazer um bilhete, né? Informando uma informação falsa, né? Uma mentira. O ideal seria ele conversar com a mamãe, explicar a situação. Não estava querendo ir para a escola, mas a escola é necessária, né? E é grave também o que ele faz aqui, ó? De assinar por outra pessoa, né? Então, isso também não é bacana. A gente não pode nunca assinar por outra pessoa, né? A gente só pode assinar em nosso nome. Se você assinar por outra pessoa, isso aí é falsidade ideológica. Você está se passando por outra pessoa. E isso não pode, né? Então, um bilhete que se tornou uma brincadeira, mas a gente precisa refletir sobre isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui conversando agora sobre a estrutura do bilhete, né? A gente lê o livro do menino que tinha que... precisava entregar um bilhete. Então, nas aulas anteriores, em que nós falamos sobre carta, sobre cartão postal, né? Eram correspondências que a gente, para o remetente, né? Entregar ao destinatário, ou seja, para quem escreveu a carta, a carta chegar a quem é de destino, a gente precisava enviar pelo correio, né? E a própria conversou com você sobre os serviços, né? Que fazem entregas de correspondência aqui em nosso país. Então, a gente vai falando isso. E no livro, a gente viu, né? Na história, que quem fez a entrega do bilhete foi o menino, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Será que o bilhete a gente precisa enviar pelo correio, né? Será que o bilhete... Ou será que o bilhete eu posso colocar numa agenda, né? Na escola funciona assim, a pró, às vezes, manda o bilhete para a mamãe, a mamãe manda para a pró, né? Em casa, a mamãe deixa o bilhete para o papai, o filho deixa para a mãe, né? Então, será? Qual é a diferença entre um bilhete e uma carta, né? Vamos ver? Então, a gente já começa por aqui, né? Esse bilhete que essa criança fez, que virou meme, ele rasgou aqui um pedacinho da folha, né? Provavelmente, ele não se colocou no envelope, né? Ele não colocou esse bilhete no envelope, né? A gente também vê a escrita dele, né? Ele escreveu... Provavelmente, ele está aí sendo alfabetizado, assim como vocês, né? Então, ele está usando a letra bastão ainda. A gente não vê aqui a letra cursiva que a pró mostrou para vocês na última aula, né? Então, a gente vê que é uma criança como vocês que escreveu esse bilhete, né? E aí, ó, a estrutura de um bilhete. Então, um bilhete, né? Diferente de uma carta... Lembram que a pró fez uma carta na aula passada? Então, diferente de uma carta, um bilhete, né? A característica dele é ser curto e de fácil entendimento, né? Então, nesse bilhete aqui do menino, ó, bem curtinho, senhores pais, né? Que é a saudação que ele faz. Senhores pais, se passando pela pró, né? Que quando a pró manda uma mensagem para a casa da gente, de vocês, a pró começa assim, né? Os avisos, senhores pais e responsáveis, né? Então, ele já começou aí fazendo a saudação e colocou a mensagem bem curtinha. Todo mundo entendeu, né? Então, essa é a estrutura do bilhete. Ó, ser curto e de fácil entendimento. Ter o nome da pessoa que irá enviar. Então, lá no bilhete que virou meme, tinha, não foi? O menino se passou por quem? Por tia Paulinha, que provavelmente é a professora dele. Então, todo bilhete tem isso. Tem alguém que vai assinar, que é a pessoa que está enviando aquele bilhete, que está se comunicando com outra pessoa, né? Também tem o nome de quem vai receber o bilhete. Lá no bilhete do meme, né? Que a pró mostrou para vocês, quem foi que estava recebendo aquele bilhete foram os pais, né? Senhores pais. Então, tem o nome de quem enviou e tem o nome de quem vai receber o bilhete. Além disso, ó, tem uma despedida, né? Vamos ver se o meme, o bilhete do meme tem uma despedida. Ó, assinado, tia Paulinha. E aí ele se despede como? É verdade esse bilhete, né? Então, a salvação final dele é essa, para que todo mundo acredite que esse bilhete foi enviado pela tia Paulinha, né? Então, tem uma assinatura no bilhete. E tem a despedida e tem uma assinatura, certo? A prova... Ah, ainda tem a data de envio. Ele não botou ali, né? A data de envio está faltando. Então, a Paul vai compartilhar aqui com vocês um modelo de bilhete para a gente analisar, tá certo? Então, aqui, ó. Selma. Trouxe um pedaço de bolo para você e outro para o Gustavo. É para a hora do recreio. Foi minha mãe que fez. Está uma delícia. Até mais. Ana. Então, aqui, provavelmente, foi uma mamãe, né? Uma tia, algum responsável por alguma criança que mandou para Gustavo, né? E aí, para os dois compartilharem na hora do ojo, tá certo? Aqui está faltando a data, né? Muito provavelmente porque estava colado lá na agenda, né? Então, foi naquele dia que a agenda foi enviada para a escola. Então, né? Geralmente, os bilhetes que vão para a escola, né? Vão dentro da agenda. A própria agenda já tem a data. E tem a pessoa, ó, para quem está recebendo o bilhete. Ó, Selma, né? Que é a pessoa que recebeu aquele bilhete. Quem enviou, ó, Ana, né? Está aqui na assinatura do bilhete, ó. Ana foi quem enviou o bilhete, certo? E aí tem a mensagem, ó, como a Pró falou com vocês, o bilhete tem uma mensagem curta, né? Que é uma forma da gente se comunicar rapidamente com as pessoas. Como a Pró falou com vocês na aula sobre cartas, né? Hoje em dia, uma forma que a gente usa para mandar recados aí, os bilhetes atualizados, são as mensagens de WhatsApp, né? São mensagens curtas que a gente envia, né? Então, olha, mandou para o amigo, olha, hoje é aniversário da Pró, hoje não vai haver aula. Então, são mensagens curtas que vão pelo WhatsApp, né? Mas a gente precisa também aprender a escrever esse bilhete, né? E aí, diferente do bilhete do menino lá, do É Verdade Esse Bilhete, no dele ele escreveu com letra bastão. Nesse aqui que a Pró trouxe para vocês, ó, ele está escrito com letra cursiva, né? E vocês perceberam, ó, que está aqui destacado, ó, grifado algumas palavras, ó? Então, está aqui a palavra trouxe, a palavra foi, e a palavra está, e a palavra até. Por que será que essas palavras, aqui ainda tem outra, ó, a palavra é, a letra A, né? A palavra, a letra é. Por que será, né, que essas palavras estão grifadas nesse bilhete, né? E aí, a Pró, eu gostaria de lembrar para vocês, né? A palavra é. A Pró, eu gostaria de lembrar para vocês, quando a gente, a Pró falou, apresentou para vocês a letra cursiva, né? Lá na letra cursiva, todas elas são escritas com letra bastão, letra maiúscula, né? Aqui, quando a gente vai escrever com letra cursiva, a gente só usa a letra maiúscula no início de palavras ou em nomes próprios, né? Então, aqui o nome de Selma, ó, não está grifado, mas aqui, ó, começa com a letra maiúscula, né? A letra C. Aqui a palavra trouxe, ó, também está começando com a letra T maiúscula, porque está começando o bilhete, né? A letra, a palavra E, ó, também maiúscula. O foi, ó, também, porque tem esse pontinho aqui. Mais para frente, aí, vocês vão aprender essas regras, né? Mas aqui, ó, toda vez que tiver esse ponto e for começar uma nova frase, a gente usa a letra maiúscula, né? A palavra está a mesma coisa, o até, e Ana aqui também, ó, o Ana, que é o nome próprio, né? A gente também começa com letra maiúscula, tá bom? Aqui um outro bilhete, ó, que a Pró trouxe para vocês. Mariana, traga sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijo de sua amiga, Thalita. E aqui, ó, a data, né? E aqui, para quem é que foi enviado esse bilhete? Foi enviado para a Mariana ou para a Thalita? Para a Mariana. Então, quem recebe o bilhete, ó, a saudação, Mariana, né? Olá, Mariana, tudo bem, Mariana? É quem está recebendo. E quem, ó, está assinando é Thalita. Enviei a assinatura no final, tá joia? A Pró vai interromper aqui para mostrar para vocês. E também esse bilhete que a Pró mostrou, né, que foi enviado para a Mariana, também foi escrito com letra cursiva. A Pró vai compartilhar aqui com vocês agora o Jambord, né, para a gente continuar a escrita do nosso alfabeto cursivo, tá bom? Então, lembram que na aula passada de linguagens, a gente, a Pró foi escrevendo aqui, ó, e a Pró gostaria de lembrar algumas coisas para vocês, né? A gente começa na educação infantil, né, lá com 4, 5 anos, com esse tipo de letra, ó, porque essa letra é mais fácil, né, para a criança que está se alfabetizando identificar a letra, né, observar o traçado dessa letra. Quando a criança já está praticamente alfabetizada, a gente introduz, né, a gente apresenta a letra cursiva, né, e a letra de imprensa também. Porque essa letra aqui, ó, esse tipo de letra, é uma letra que a gente usa para escrever mais rápido, escrever à mão, né, e aí a gente, os adultos geralmente escrevem com essa letra cursiva, porque é mais rápido, é escrita, né, e além disso, cada pessoa vai ter um traçado diferente, né, a letra vai ser a mesma, mas vai ter um traçado diferente. Então, pode ser que minha letra seja mais gordinha, a letra da outra pessoa seja mais compridinha, né, então a letra cursiva tem essa característica. Cada pessoa tem o seu jeitinho, né, tem a pessoa que escreve com a mão direita, tem a pessoa que escreve com a mão esquerda, e aí o traçado da letra vai ficar um pouco diferente, tá certo? E por isso que a gente começa a apresentar para vocês quando vocês já estão sabendo identificar as palavras, identificar as letras, para ficar mais fácil. porque a letra cursiva, a Pró vai escrever aqui, ó, o meu nome com letra bastão, ó, I, Â, Mi. Ó, percebam que a gente consegue identificar cada letra sozinha aqui embaixo, ó, gente. Aqui a Pró está mostrando, ó. Então, vocês conseguem ver o I, o A, o Nê e o E. A gente consegue ver, está separadinho, a gente vê tudo. Mas quando a Pró escreve o meu nome com letra cursiva, olha só a diferença, ó. Perceberam que as letras, ó, elas são interligadas, né? Elas são, começam a letra I, depois segue para a letra A, e da letra A a gente já parte para o Nê, depois do Nê a gente já segue para o E. Então, uma letra, ó, dá sequência a outra, diferente da letra bastão, né? Então, é mais fácil a gente identificar cada letra na bastão, na cursiva, ó, são mais juntinhas. Então, a gente tem que escrever uma letra pertinho, ó, continuando, é, é, para escrever a próxima letra, tá bom? Então, na aula passada, a gente viu essas letras, ó, o A, B, C, olha só, nós paramos nessa letra aqui, ó, no P. Lembram? Então, peguem o caderno de vocês aí que a gente vai fazer. A gente vai continuar começando a partir da letra Q, tá joia? Então, vamos lá, lembrando, ó, a Pró colocou aqui a folha de caderno, porque, ó, vocês também vão escrever. Então, aqui, imaginem, ó, essa linha aqui, a Pró vai escrever a letra Q nessa linha vermelha, né? Para vocês perceberem onde é que começa o traçado de cada letra. Então, a letra Q, maiúscula, deixa só a Pró ajeitar aqui o material para vocês. Só um minuto que a gente consegue. Por enquanto, você já vai aí pegando aí o seu material, seu caderno, identificando aí onde é que está a folha, né, que você começou a escrever, tá joia? Para a gente fazer juntos. Então, se você está ainda com dificuldade, não é o Pró, eu não estou ainda. Vá até treinando, né, escrita, né, é questão de prática mesmo. Tá bom? Então, a letra Q, ó, como a Pró falou com vocês, né, a Pró, Iane, escreve a letra Q assim, ó, gente. Eu faço a letra Q assim. Bem parecido com essa aqui, né? Só que tem outra forma também de fazer essa letra Q. Você pode fazer ela assim também, ó. A letra Q assim, né, e tem o Q, ó, minúsculo, ó. E aí, esse tracinho, a Pró vai trocar de cor, de caneta, para ficar mais fácil para vocês identificarem. Vou botar azul. Olha só, o Q, ó, é porque a Pró está fazendo aqui no Jambor, e fica ruim para fazer o traçado. Mas, observem, ó, que o nozinho aqui que a gente faz aqui no Q, ó, ele é feito em cima da linha. E aqui, ó, essa partezinha aqui de cima da letra Q, ela termina também aqui em cima da linha, tá joia? Vamos para a letra Rê. Tentem fazer junto com a Pró. A letra Rê, a Pró faz assim, ó. A letra Rê. E a letra Rê minúscula, a Pró faz assim, ó. É linda, né, a letra Rê? Vamos para a próxima. Vamos para a letra C. A letra C. Ah, a Pró não fez o de imprensa, não foi o Q de imprensa? A Pró vai fazer o Q de imprensa. Vou colocar aqui o Q de imprensa. Ó, o maiúsculo de bastão, né, e o Q de imprensa, minúsculo. O Rê é a mesma coisa, o R, ó. Certo? Vamos para a letra C. Aqui, aqui está o de bastão, o de imprensa. É bem parecido, né? Só muda o tamanho. Vamos agora para o S cursivo. Aí a Pró vai mostrar para vocês duas possibilidades. Tem esse aqui, ó, que você pode fazer. Ou tem esse aqui, ó, que a Pró, quando era criança, a Pró tinha dificuldade de fazer. Vocês perceberam que ainda hoje, né, a Pró fez aqui meio gorduchinho? É porque ele é um pouco difícil de fazer. Certo? Mas tentem aí. Podem fazer esse aqui também, ó. E o minúsculo, ó, gente, como é. O minúsculo é assim. Certo? Vamos para a letra T. A letra T é uma outra letra também que pode haver uma confusão aí. Vocês podem se confundir com outras, que a Pró vai mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, o T bastão, o T de imprensa, né, o minúsculo e agora o cursivo. Tem gente que faz o T assim, ó, a Pró fazia assim o T. Não está errado, não. Você pode fazer. O, o, nas caligrafias aí, né, antigamente a Pró via, né, e ainda hoje o formato assim, ó, só que ele parece muito com a letra I. Olha só. Vou fazer de vermelho, viu? aqui, a letra I, ó. Lembram que a Pró falou do nome da Pró? Né, então, essa parte aqui de cima, ó, do T é maior, né, e o do I é mais, é mais encurtadinho. Tá certo? Essa aqui é a letra I, ó. Deixa eu fazer o I bastão, ou possível, para vocês diferenciarem. E essa é a letra T, tá certo? Vou colocar aqui o T minúsculo. Olha só. Certo? E aí aqui você já começa, ó, continua escrevendo as palavras, tá bom? As letras. Vamos para a letra U. U é fácil, né? Aqui o maiúsculo, deixa eu colocar o minúsculo. Olha só. Fazer o tempo, pronto. Vamos fazer a letra U. Ó. U. A Pró faz assim, mas tem gente que faz assim também, ó. U, maiúsculo. Vou fazer o U minúsculo, olha só. Certo? Vamos para a letra V. 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 Bastão. V. Minúsculo. E vamos para o cursivo agora. Olha só. Tem gente que faz assim. Você também vai encontrar o V assim, ó. A Pró faz assim, desse jeito. E o minúsculo, ó. Minúsculo é desse jeito. Bem parecido com esse, né? Tá certo? Vamos para a letra W. O W. Lembra da letra K, que a Pró falou com vocês? Que é difícil a gente fazer essa escrita do W, né? Cursivo. Então, a Pró faz assim, ó. O W. Você pode fazer assim, tá certo? E o W minúsculo, você pode fazer assim também, ó. Tá certo? Vamos para a letra X. Maiúsculo. Minúsculo. Vamos para o bastão, ó. E ainda tem gente que corta, né? Vamos fazer assim, cortar. E o X minúsculo, né? Que a gente continua a escrita, ó. Da palavra anterior, né? Porque a ideia do cursivo é não interromper, né? A escrita da palavra. Mas você pode fazer ele assim, tá certo? Vamos agora para o Y. Maiúsculo, minúsculo. Vamos para o cursivo. A Pró faz assim, ó. O Y e o minúsculo. Certo? O Z. Bastão. Minúsculo. E o cursivo, ó. A Pró faz assim, ó, gente. O Z maiúsculo. Da Pró é desse jeito. E o minúsculo, ó. Deixa eu botar assim, porque para escrever aqui no computador, começando de antes é melhor. Tá joia? Vamos voltar. Aí vocês podem, ó. Geralmente, nas escolas, as Prós entregam, né? A ficha com alfabeto, maiúsculo, alfabeto minúsculo, cursivo, né? Então, pede a Pró, se você não ganhou ainda, e a Pró consegue para você, tá certo? Alguns livros de português também já trazem. Vamos voltar lá para a nossa aula, para a gente encerrar? Porque a Pró preparou um jogo para vocês, tá certo? Então, a gente vai fazer agora um jogo, né? Lembram que a Pró apresentou para vocês esse bilhete aí de Mariana, né? Então, vamos ver, ó. A Pró vai reler o bilhete para vocês. E aí, prestem atenção nas informações, hein? Porque a Pró fez um joguinho aqui, um quiz, né? Umas perguntas para vocês responderem de acordo com esse bilhete. Então, fique atento aí à leitura. Mariana, traga sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho de sua amiga, Talita. A data, ó. A data que Talita enviou o bilhete, ó. 21 de... dos 12, o mês 12. Lembram que a gente viu, né? Que o ano tem 12 meses. E que o último mês, né? O mês 12 é o mês de dezembro, né? De 2021. Então, guardem essa mensagem porque a gente vai precisar, tá bom? Olha só a primeira pergunta. O bilhete trata de um assunto. Qual é a opção correta? Qual é o assunto daquele bilhete? Ó, letra A. É um bilhete familiar? Talita e Mariana. Não, elas pertencem à mesma família, será? B. É um bilhete profissional? C. É um bilhete escolar? Ou D. É um bilhete de amizade? O que é que vocês acham? A, B, C ou D? É um bilhete de amizade. Muito bem. Próximo, ó. Para que servem os bilhetes? Pensa aí um pouquinho. Lembra que a prova explicou lá no início da aula. Para que serve um bilhete? Letra A. Para narrar uma história? Será que o bilhete era de Mariana? Está contando uma história com início, meio e fim? Não, né? Será que um bilhete serve para dar recado a alguém? Ou C. Serve para divertir as pessoas? E aí? A, B ou C? Qual é a sua resposta? B. Muito bem. Ó, a resposta certa. O bilhete serve para dar um recado. Agora, ó. Se for verdadeiro, a mão para cima. Ou se for falso, a mão para baixo. A mensagem escrita no bilhete costuma ser longa? Sim ou não? O que é que vocês acham? É uma mensagem longa? O que é que vocês acham? Qual é a mãozinha? Não é longa, né? Então, ó. Se você botou para baixo a mão, ó. Tá certa a sua resposta. A mensagem escrita nele, né? A mensagem do bilhete, geralmente, é curta e breve? Sim ou não? Sim, né? Não são mensagens longas. São mensagens curtas, né? E a Pro deu até o exemplo do WhatsApp. São mensagens curtas, né? Que a gente manda uma mensagem. Olá, tudo bem? Estou esperando você em minha casa. Vem brincar comigo. Mensagens bem curtinhas. É escrito, né? O bilhete é escrito de uma maneira parecida com a forma de falar? Sim, né? A gente coloca. É como se a gente estivesse conversando com a pessoa, né? É uma mensagem bem rápida e como se a gente estivesse falando com ela. E o bilhete tem uma linguagem complicada e difícil de entender? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Não é uma mensagem difícil de entender. Tanto é que... Por isso que a gente usa o bilhete nas aulas de alfabetização do primeiro ano. Porque são mensagens curtas e que a criança, a própria criança consegue escrever. Tá bom? A última pergunta, deixa eu ver se é ela. É um texto que costuma ser assinado? Sim, né? Geralmente a gente precisa assinar o bilhete. Para que quem receba saiba quem mandou o bilhete. Tá bom? Então, a última pergunta que a Pró fez aqui. E já vou deixando um desafio para você. De você fazer bilhete aí para a mamãe, para o papai, para a Pró. Matar a saudade aí. Ô, Pró, como é que você está? Tá certo? Então, façam aí bilhetes. Manda bilhete para todo mundo aí, para a família. E vai aí, ó, exercitando, treinando essa escrita da letra cursiva. Tá joia? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.